MÚSICA Não não é militante, eu tinha nós mesmo Então um dia, se o Brasil legalizar e liberar, quem sabe Mas por enquanto eu só tenho nojo mesmo Verdade né, eu entrei e o Dudu entrou e fui parar no jogo misteriosamente Tem mó cara, só porque meu olho é vermelho cara, eu escuto isso desde a minha infância assim E eu com 12 anos, fiquei surpreendendo se eu fumava Dá vontade, é verdade, não dá vontade de falar Mas as pessoas não sabem o sofrimento que eu tenho diariamente É verdade Não de falar, de dor no olho mesmo E aí 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 Cadê? 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 Ah tá, entendi, tá respondendo o Vitor ali E aí Tatiana, qual caso? Onde eu tô? Eu tô em Ushuaia, se for onde eu tô jogando Mas eu agora estou brincando na neve Se está o coelho, é, tem o coelho também que é ladrão Não sei nem onde é isso, Ushuaia é chamado da cidade do fim do mundo, ela fica bem próxima da Antártica Literalmente, você coloca no mapa aí que você vai ver, é bem na pontinha E ela, ela faz parte, nesse caso a Argentina pegou, né, porque ela é bem longe da Argentina É que muita gente vai pra Bariloche, né, Bariloche é um lugar mais conhecido Que fica entre o Chile E o... Argentina ali É, mas eu prefiro Ushuaia Bugou? Espera voltar Alô, alô Calma Os cabos aqui estão congelados Calma 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 Voltou Voltou Alô Voltou Ah tá, é, aí realmente Vou ter que ir pra acabar Ou não Vê que a porta fechada Alô Calma Tá travando, gente O que aconteceu? Normal Tá Assim, gente Se travar Eu peço perdão Eu tô Fora do país Onde eu tô Eu tô no hotel que é numa montanha alta É um hotel bem montanhoso Bem rarifreito É alto pra caramba aqui Infelizmente O Ushuaia não tem as melhores Internets do mundo Afinal, é no fim do mundo Literalmente Então, calma Que volta Beleza? O que você falou, amor? Tá Tá legal Beleza Dito isso Dito isso, vamos ver se eu forro aqui Rapaziada O joguinho aqui Eu acho que ele tem potencial De liberar mais Vocês acreditam? Tava Não, vai travar Vai travar Infelizmente Não tem muito O que eu posso fazer O 4G aqui é ruim A internet Não é das melhores Mas é a melhor internet Que eu já peguei Em alguns hotéis Até não foca muito Mas vamos ver Se vai dar certo Mas em breve Eu volto pro Brasil Aí fica tudo certo Wild West Eu acho que eu sei Qual do bandido Você tá falando Eu só tô vendo aqui Se ele não libera Mais uma coisinha Ele parece Que ele me dá um bambu Na verdade Eu quero testar Um negócio De ver se Arriscar mais Paga melhor Boa noite Eduardo Tamo ótimo Não tem como Tá ruim aqui Né Onde não está E eu acho que amanhã Eu não sei Talvez amanhã Eu vou no O bagulho Beleza Josiane Deixa eu ver Se eu consigo ver Aqui Aqui no Insta É meio difícil Ter o visto Se eu preciso Mandar lá no Turbicans É melhor Será que hoje É valorzinho Baixo Rapaziada Aqui é forra global Aqui é forra global Aqui é forra global Tem que vir mais Mais um combo Mais um combo Vem mais Pô Beleza Mais dois Beleza Vem mais Vem mais Outro jogo Outro jogo Que tá bom Deixa eu ver Que vir mais Carro Que foi Orra Neninho Vamos que Vamos Minha forra global Agora Deixa eu ver outra aqui, gurizada Cuida Cuidado pra não quebrar, né? Não, não vou quebrar O homem já forrou muito Relaxa, que o homem sabe das coisas Vocês podem zoar com o meu a qualquer momento? Por favor Gratidão Sabe, Marcio? A montanha-russa, eu quebrei ela, né? Digamos que a montanha-russa, eu quebrei ela E aí E aí E aí E aí E aí